Eles imaginaram, programaram e transformaram a garagem de casa numa fonte de renda. Ceci e Renan estavam desempregados e precisaram driblar a crise com muita criatividade. Nós começamos com 200 reais, nós compramos uma carne, eu já fazia pão, fizemos o pão, que é também feito por nós. Nós pegamos uns pallets na rua, fizemos umas mesinhas de pallet, colocamos na porta, usamos uns tamburetos que a gente tinha e fizemos. O jeito então foi inovar. Materiais recicláveis foram usados na decoração, deixam o ambiente mais charmoso. Até o tambor sem utilidade virou mesa para acomodar os clientes. Mas o verdadeiro sucesso do negócio estava na qualidade dos sanduíches que eles vendiam. Isso sim, agradou em cheio os paladares mais exigentes. Nós ganhamos um festival, nós ganhamos em quinto lugar. Concorremos contra grandes casas aqui de Goiânia, mas para nós é como se a gente tivesse ganhado em primeiro lugar. Foi um boom, né? De atender 10, 15 pessoas, a gente chegou a ter fila de espera de 40 pessoas do lado de fora para poder estar entrando, para poder estar comendo. No começo, há três anos, o casal teve a preocupação em separar o negócio montado na garagem com o ambiente familiar. Nada de invasão de privacidade nos demais cômodos da casa. Mas com o sucesso dessa ideia, não teve outro jeito. Eles acabaram expulsos de casa para expandir os negócios. E hoje, a Ceci e o Renan moram aqui, nos fundos da sanduicheria. A pandemia também atingiu o pequeno negócio, o que exigiu mais criatividade. Para garantir as vendas e a qualidade do que eles fazem, o sanduíche é entregue assim, numa caixa, com todos os ingredientes separados. Quantas vezes você já pediu um sanduíche na sua casa, ele chegou às vezes um pão encharcado, um sanduíche frio, um alface murcho, um tomate já cozido, o que alterou o sabor daquele sanduíche. E quantas vezes você, às vezes, criticou o sanduíche de um lugar por receber um delivery. E a gente demorou um tempo para poder chegar nisso e entender. Então nós queremos hoje uma forma de delivery que eu te mando o sanduíche pronto para a sua casa, você vai receber ele pronto na sua casa, mas ele todo desmontado. Do outro lado da cidade, encontramos esse barzinho também montado na garagem da casa. Tudo teve que ser adaptado para receber o cliente. Só é essa porta que separa a casa do pequeno comércio. Qual a diferença de trabalhar num barzinho normal, com o montado numa garagem? Primeiramente por causa do deslocamento. Caso fechou, como diz o outro, está em casa. E puxa o portão? Puxa o portão, está em casa. O lugar existe há três anos. No começo era só para aproveitar o espaço na venda dos produtos vindos da roça, como a carne na lata e o ovo caipira. Mas logo veio o espetinho, o feijão tropeiro, arroz, enfim uma jantinha completa, que agradou os clientes. A grande maioria deles mora no bairro mesmo. Bom que a gente conhece quem é o dono da garagem, nós conhecemos de onde vem o produto e fica do lado da nossa casa. Uma questão mais familiar, bem aconchegante e o produto a gente conhece. Devido a pandemia, a falta de emprego, então é uma renda legal e que os vizinhos agradecem, né? Este especialista em marketing revela que para o negócio em casa dar certo, é preciso observar três situações. Entender o que essa pessoa sabe fazer, o que ela gosta de fazer e o que as pessoas ali em volta estão querendo. Então, por exemplo, se falta uma sanduixeria no bairro, pode ser uma boa abrir uma sanduixeria. Se falta um espetinho, pode ser uma boa abrir um espetinho. Se falta uma oficina mecânica, pode ser interessante ter um negócio assim. Ele aproveitou para dar algumas dicas para quem tem pouco dinheiro e quer investir no próprio negócio. Na hora de investir o pouco que tem, invista em algum produto que vá ser vendido ao invés de investir, por exemplo, na fachada, ao invés de investir, por exemplo, num mobiliário muito caro. Então, invista primeiro no que vai vender, no que vai trazer lucro de volta para ser reinvestido e depois, no segundo momento, invista na parte estética. Porque no começo a gente não sabe se os produtos vão ser vendidos ou não.